Nossos pequenos, que é a razão de nós estarmos aqui hoje Eu queria pedir a vocês que nós ficássemos em pé Nós vamos cantar um pouquinho E eu quero que vocês se mexam um pouquinho comigo, tá gente? Vamos colocar em pé? Nós vamos cantar primeiro o canjo, porque ele fala assim Faça o melhor pra Deus E pra fazermos o melhor pra Deus, nós temos que estar em pé Firmes, fortes E cantando de preferência bem bonito Todos viveram bonitinho Com as crianças, de preferência em pé também Todos aqui comigo Legal Vamos lá, gente? Todo mundo prontinho? As crianças, se puderem, gente Quero ver principalmente as crianças cantando junto, tá? Fazendo bem bonito Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Gostei do ensaio Pra quem não sabe a música Eu deixei algumas mesas, algumas letras Pras pessoas que estão mais distantes Que não podem ver aqui Então, se vocês puderem partilhar isso aí Agradeço De novo Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na 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 Cante ao Senhor e faça o seu melhor Faça o melhor, faça o melhor Faça o melhor pra Deus Faça o melhor, faça o melhor Faça o melhor pra Deus Aplauda, aplauda Aplauda ao Senhor pra sempre Aplauda Aplauda ao Senhor E o país foi o melhor Faça o melhor, faça o melhor Faça o melhor pra Deus Faça o melhor, faça o melhor Faça o melhor pra Deus J discriminado Tchau, amor. Pule, pule, pule o Senhor, pra ser aqui. Pule, pule, pule. Pule o Senhor e faça o seu melhor. Faça o melhor, faça o melhor, oh, oh, faça o melhor pra Deus. Faço o melhor, faço o melhor, faço o melhor pra Deus Te amo, te amo, te amo meu Senhor pra sempre Eu te amo, te amo, te amo meu Senhor Faço o seu melhor, faço o melhor, faço o melhor pra Deus Faço o melhor, faço o melhor, faço o melhor pra Deus Faço o melhor, faço o melhor, faço o melhor pra Deus Faça o melhor, faça o melhor, faça o melhor pra Deus